Oi, oi, oi! A nossa aula de hoje é muito legal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de acentos, para você não errar mais, tá? O acento agudo, para que ele serve? O acento agudo, ele indica o som aberto das vogais, como por exemplo, árvore, médico, parar. O acento circunflexo, ele vai indicar o som fechado das palavras, como por exemplo, ip, vovô, ônibus. O tio indica o som nasal das palavras. O que é o som nasal? É aquele que parece que está saindo pelo nariz mesmo, como por exemplo, pão, mãos, órfão. O hífen, gente, ele une as palavras, é como prefixos. Por exemplo, ex-aluno, bem-tevi. E o cedilha, gente, o cedilha é usado embaixo da letra C. E somente quando esse C estiver acompanhado das vogais A, O, U, e quando quer representar o som de SS na palavra. Por exemplo, ca-sula. Esse sula, o som é de SS, entretanto, é a letra C que está ali. Então, precisamos colocar o cedilha. Legal, né? Bons estudos para você. Até a nossa próxima aula.